Fala aí brotheragem, tranquilidade, é o Mario Joe na área, deixa eu falar aqui rapidinho pra vocês aqui dessa banda maravilhosa, vá a Surf Band, Surf Music de primeira, outro gurus, Midnight Oil, Dede, entre outras, vale muito a pena, eu que sou estradeiro do Rock nunca tinha assistido um show tão bom quanto dessa banda aí, vale muito a pena, é só achar eles aí nos links, nas menções aí na tela, tamo junto galera, valeu!